Fala pessoal, arroba seu móvel de madeira na área, mais um produto finalizado, seleção de produtos da semana, armário de farmácia, cristaleira, ambos da mesma vendida, só que esse aqui tem um pouco menos em profundidade, essa aqui tem 40 de profundidade, aquela ali tem 45, mas ficou muito bacana, essa cristaleira aqui para guardar livros, 4 gavetas embaixo, então quem está procurando por móveis rústicos, personalizados, a gente produz qualquer tipo de móvel sob encomenda, se você está procurando por cama, mesa, cadeira, mesa redonda, é só entrar em contato conosco aí, que a gente te passa o orçamento por whatsapp, se você tiver uma foto do que você tem em mente, mais fácil, se não tiver você manda só as medidas que a gente consegue passar o orçamento via whatsapp, Se você não está inscrito nas nossas redes sociais, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, toda semana a gente posta aqui o que a gente tem produzido na semana, para você conhecer a qualidade do nosso trabalho, tá bom? Então é isso aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, vou deixar aqui também o nosso canal do Telegram que a gente está criando agora, quem quiser participar lá da nossa produção diária, E a gente tem também o nosso canal do Youtube, tá? Se você está vendo esse vídeo pelo Youtube, se inscreve aí para dar aquela força para ser notificado dos próximos vídeos, beleza? Obrigado a todos e até a próxima, valeu!